Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez, por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Meu amor, me dá um beijo como se fosse o primeiro Como é gostoso te beijar Vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro E faz minha cabeça virar Secreto do amor Uma explosão de sofrência Você despertou em mim Um sentimento muito louco E em seu beijo perco a razão Já não consigo explicar Acho que estou infectado Com o tal do vírus da paixão E em seus lábios tem a cura Pra saciar o meu desejo Eu quero o meu da sua boca Vem correndo me dar um beijo Meu amor, me dá um beijo como se fosse o primeiro Como é gostoso te beijar Vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro E faz minha cabeça virar Meu amor, me dá um beijo como se fosse o primeiro Como é gostoso te beijar Vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro E faz minha cabeça virar Você despertou em mim Um sentimento muito louco Em seu beijo perco a razão Já não consigo explicar Acho que estou infectado Com o tal do vírus da paixão E em seus lábios tem a cura Pra saciar o meu desejo Eu quero o meu da sua boca Vem correndo me dar um beijo Vem correndo me dar um beijo Meu amor, me dá um beijo como se fosse o primeiro Como é gostoso te beijar Vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro E faz minha cabeça virar Meu amor, me dá um beijo como se fosse o primeiro Como é gostoso te beijar Vem cá nesse chamego que eu me arrepio inteiro E faz minha cabeça virar Secreto de amor Uma explosão de sofrência Portão, tudo abaixo Senta aqui Sei que na noite passada Eu falei demais Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Senta aqui Quantas vezes mais será Vou ter que repetir Quem mandar sou eu Sou eu Sou eu quem mando aqui Sou eu quem mando flores Na porta da sua casa Eu que mando a lua Te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade Te acordar de madrugada E o coração E o coração dispara Você não entende nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu quem mando aqui Senta aqui Sei que na noite passada Sei que na noite passada Eu falei demais Eu quem mando a lua Eu quem mando a lua Eu quem mando a lua Te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu quem mando a saudade Te acordar de madrugada E o coração dispara Você não entende nada Te avisei Te avisei Que ia ser assim Sou eu quem mando flores Na porta da sua casa Eu quem mando a lua Te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu quem mando a saudade Te acordar de madrugada E o coração dispara Você não entende nada Te avisei Te avisei Que ia ser assim Sou eu quem mando aqui Secreto do amor Uma explosão de surpresa Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados Nem parecemos Namorados A aliança virou Enfeiti do dedo Nossa cama Agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho Parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho Parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos Namorados A aliança virou Enfeiti do dedo Nossa cama Agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho Parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho Parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Secreto Amor Uma exposição de surpresa Secreto Amor Uma exposição de surpresa Quando eu te conheci eu não sabia ao certo Que ia me apaixonar E fui me envolvendo com seus encantos Já não consigo explicar Ser seu namorado, noivo e marido Foi a melhor decisão Olhe nos meus olhos, quero fazer um pedido Preste muita atenção No que eu vou falar Quero casar de novo Te fazer feliz por toda a minha vida Nossa linda história virou melodia Nas mãos do compositor Quero casar de novo Viver a minha vida inteira ao seu lado Por toda a minha vida ser seu namorado E você, meu amor Quero casar de novo Ser seu namorado, noivo e marido Foi a melhor decisão Olhe nos meus olhos, quero fazer um pedido Preste muita atenção No que eu vou falar Quero casar de novo Te fazer feliz por toda a minha vida Nossa linda história virou melodia Nas mãos do compositor Quero casar de novo Quero casar de novo Quero casar de novo Te fazer feliz por toda a minha vida Quero casar de novo 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 Secreto do amor Uma explosão de silêncio Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Segredo do amor Uma explosão de silêncio Não venha me dizer Que já chegou ao fundo Todo amor morreu Diz não, mas resisti Foi como folhas ao vento Espalhando sentimentos Sem saber aonde ir Se quer embora vai Mas leve o que ficou Todas as lembranças Todas as lembranças que Restaram do nosso amor Leve tudo na bagagem Mas depois não se arrependa Porque sei que acabou Vai, me esquece de uma vez E apaga da memória E o amor Que a gente fez Vai, sei que posso até chorar Mas quando estiver sozinha Eu sei que vai lembrar Das noites de amor E vai ver que perdeu O amor O amor da sua vida Se quer embora vai Mas leve o que ficou Todas as lembranças Todas as lembranças que Restaram do nosso amor Leve tudo na bagagem Mas depois não se arrependa Porque sei que acabou Porque sei que acabou Vai, me esquece de uma vez E apaga da memória E o amor Que a gente fez Vai, me esquece de uma華 Vai, me esquece de uma E vai ver que perdeu o amor da sua vida O amor da sua vida Se quer embora, vá Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo, não te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com medo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo, não te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Secreto do amor Uma expulsão de sofrência Mas foi você que quis assim Só ingrata, fingida Eu não te quero mais, vai Trancado dentro do meu quarto Me vejo chorando a pensar em nós Lembrando daqueles momentos E do seu perfume aqui nos meus lençóis Mas foi tudo tão de repente E você me disse que já não dá mais Que tudo que a gente viveu Seria bem melhor deixar tudo pra trás Mas foi você que quis assim Quando se despediu de mim Não deu motivo nem razão Pra essa separação Mulher ingrata Mulher fingida Você mentiu e me enganou Sua bandida Mulher ingrata Mulher fingida Mulher ingrata Já te falei que não te quero Em minha vida Em minha vida Mas foi você que quis assim Quando se despediu de mim Quando se despediu de mim Não deu motivo nem razão Pra essa separação Mulher ingrata Mulher ingrata Mulher fingida Você mentiu e me enganou Sua bandida Mulher ingrata Mulher fingida Já te falei que não te quero Em minha vida Mulher ingrata Mulher ingrata Mulher fingida Você mentiu e me enganou Sua bandida Mulher ingrata Mulher fingida Mulher ingrata Já te falei que não te quero Em minha vida Mulher ingrata Mulher ingrata Segredo como uma explosão de solvência Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você que tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, entapo e leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, entapo e leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você que tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, entapo e leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, entapo e leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Portal do Arroja Segredo do amor Uma explosão de surpresa Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida o mesmo pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida o mesmo pronto e acabou Secreto do amor Uma explosão de sofrência Abre o jogo Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Secreto do amor Uma explosão de surpresa Parecia Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante Vai Vai fazer isso com os outros Vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a tua mastuída Que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a tua mastuída Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante Vai Vai fazer isso com os outros Vai Tudo que vai e volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a tua mastuída Que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a tua mastuída Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Secreto do amor Uma expulsão de sofrência Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado para amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado para amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que tal um beijo agora Ei Segredo do amor Uma explosão de insuficiência Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existe um não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto O resto eu vou correndo atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existe um não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu sei o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto O resto eu vou correndo atrás Segredo do amor Uma explosão de surpresa Segredo do amor Tava tentando esquecer alguém que não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Secreto do amor Uma explosão de sorrência Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina 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 Relaxa Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que está afim Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando Rafinha apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode vá Eu te beijei novinha Pode vá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode vá Eu te beijei novinha Pode vá Te conquistei novinha 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 Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Cê tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que está afim Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando Rafinha apagou a luz Eu te agarrei Ent percebi novinha Pode vá Eu te beijei novinha Pode vá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode vá Eu te beijei novinha Pode vá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Secretos do Amor, uma explosão de surpresa Tropecei na sua beleza, na piadinha eu tive a certeza E fui naquela sede ao pote, eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? Que a gente se casa no susto e partir no cruzeiro Sumir por um tempo e pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Agora para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? Que a gente se casa no susto e partir no cruzeiro Sumir por um tempo e pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Ou casa mobiliada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Sentir o cabal da pátria E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Che Beijo, vice Cantor prima